Marambaia 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 Em homenagem a essa gente Conçando a divinal Dentro do seu ritual De verão em nosso carnaval Nessa festa abençoada O fã O fã Os tambores O teretor Que escutou Os nossos sangue Na alegria e na dor Nessas águas pradas, eu vou, eu vou, respirar o canto da vida Entre sombras e serenas, e as soberanas mananciais Nessa terra de beleza, de jussaras e puritizais Canta canta e jovem, da salva no mundo, nossa caia, nossa mãe Rogai por nós, Maria de Belém, Mãe Terecô, Raquelô, Subáquelô Canta canta e jovem, da salva no mundo, nossa caia, nossa mãe Rogai por nós, Maria de Belém, Mãe Terecô, Raquelô, Subáquelô Igaralo, verde, tesouro, mãe, natureza, pau, decora, forte, guisa, a preservar O meu canta, esperta, faz recuar, curando o negrinho Que fez o seu destino Amor de crioula, tere, 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 tere Amor de amor e graça, heranças culturais De povo guerreiro que soube fazer paz Amaramba é Naldon Amaramba é Naldon Em homenagem a essa gente O samba de final, dentro do seu ritual Libera o inócio carnaval Amaramba é Naldon Em homenagem a essa gente O samba de final, dentro do seu ritual Libera o inócio carnaval Nessa festa abençoada O vão, os tambores Do teregô Que juntou O nosso sangue Na alegria e na dor Nessas águas claras Eu vou, eu vou Respirar O canto da vida Entre sombras e serenas Desoberantes Mananciais Essa terra de beleza De jussadas e politizais Canta, canta, irapuru Pra salvar o mundo Nossa Gaia, nossa mãe Rocai por nós Maria de Belém Mãe dele com Aquilo Samba, Aquilo Canta, canta, irapuru Pra salvar o mundo Nossa Gaia, nossa mãe Rocai por nós Maria de Belém Mãe dele com Aquilo Samba, Aquilo E caraú Verde Jesus Mãe da turista Pau e Flora Fortiguesa A preservar O meu canto Desperta Fazer voar O branco, o negro e o índio Que fez o seu destino Amor de crioula Delê Tereco E o divino Vai passar Terra que manda energia Terra de amor e de magia Heranças culturais Que o povo guerreiro Que soube fazer paz Amarambaia d'altom Amarambaia d'altom Dei homenagem a essa gente O samba de final Lembra o seu ritual Libera o nosso carnaval Amarambaia d'altom Amarambaia d'altom Em homenagem a essa gente O samba de final Lembra o seu ritual Libera o nosso carnaval Brinca minha bateria A sensação A sensação chegou Sensação Que o seu pecado A sensação E aí